O motorista ficou ferido, depois que a carreta que ele transportava, tombou na MGC 418. Olha só, a carga de cal virgem ficou espalhada às margens da rodovia, enteditando parcialmente o trecho. E essa carga é perigosa, né? Se tiver contato com água, essas coisas, né, Alessandra? Isso mesmo, Nico. Inclusive, uma equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente foi acionada para averiguar a situação, já que essa carga, ela ficou ali ao lado da rodovia e ela chegou próximo a uma área de lago, né? De lago não, perdão, uma área alagada, na verdade, né? Ali naquela região, próximo a um córrego, uma área de brejo. Então, a polícia foi acionada para saber se teve algum contato com essa água também e ver se há algum risco de ter contaminado, né? Esse crime, Nico, aliás, perdão, esse acidente, ele aconteceu bem perto ali de Teoflotone, a cerca de 8 quilômetros da cidade, sentido Ananuc, no quilômetro 162 da MGC 418. Esse caminhão, um semi-reboque, estava carregado de calvige, né, como já falamos, e de acordo com esse motorista, ele contou à polícia que, para não bater de frente com um outro carro que havia cortado um caminhão, ele tirou a direção. Foi aí, então, que o reboque do caminhão puxou para a lateral da pista e, então, esse veículo caiu na ribanceira. O motorista também teve sorte, sofreu pequenas escoriações no braço, na perna e também no rosto e ele também dispensou o atendimento médico. Já o caminhão ficou aí bem danificado, né? Essa carga, como já dissemos, ela ficou espalhada às margens da rodovia e aí agora vai ser feita, né, as investigações para saber como tudo aconteceu. E um detalhe, Nico, é que essa região, ela possui rodovias bem estreitas, rodovias bem sinuosas, né, com bastante curvas e, para piorar ainda, há bastante ultrapassagem perigosa. É o que a polícia informou para a gente que são coisas que acontecem sempre. Bastante imprudência naquela região associada a uma situação de rodovia que não ajuda muito, né? Muita curva e também estradas, né, rodovias estreitas. É, e o pior de tudo é que quem deveria sair seis da manhã resolve sair sete, uma hora de atraso e quer atirar só uma hora no pé, né, no acelerador. Aí é um problema grave, né? A perícia é que vai determinar a causa desse acidente, né? E, naturalmente, essas cargas são seguradas, o próprio veículo também. E, ainda bem que foi só ferimento, né, a gente não está falando aqui da morte de uma pessoa, mas esse trecho aí é pesado, conheço bem essa 418. Nosso Deus, a turma usa muito para ir para a Bahia, não é lá na manhã. É um perigo. Obrigado, viu, ia chamar o Gisele. Obrigado, viu, Alessandra. É a Gisele que está vindo agora aí. Obrigado, Alessandra.